Abertura Agora e sempre, amém São José do céu, a glória Esperança verdadeira Que dê luz na nossa vida Proteção de todo mundo Ouve os cantos e louvores Da igreja agradecida A ti, filho de Davi Como esposo de Maria Escolheu o Criador Quis que fosse Pai do Verbo E da nossa salvação Dirigente e servidor Reclinado no presépio O esperado dos profetas Redentor do mundo inteiro Tu contemplas E unido a Virgem Mãe O adoras por primeiro O Senhor e Deus do mundo Rei dos reis Se ajoelha o céu fugente E os infernos E os infernos estremecem Revestindo a nossa carne Vê se a Ti Vê se a Ti Vê se a Ti Vida E alegria E alegria E a Ternada Amém Os pastores vieram depressa E encontraram E encontraram Maria E a Ternada A minha alma A minha alma tem sede De vós Minha carne também Vos deseja Como terra sedenta E sem água Venho assim contemplar-vos No tempo Para ver Vossa glória E poder Vosso amor Vale mais do que a vida E por isso Meus lábios Vos louvam Quero pois Vos louvar Pela vida E elevar Para vós Minhas mãos A minha alma Será saciada Uma em grande Banquete De festa Cantará A alegria Em meus lábios Ao cantar Para vós Meu louvor Penso em vós No meu leito De noite Nas vigílias Suspiro Por vós Para mim Foste sempre Um socorro De vossas asas A sombra Eu exulto Minha alma Se agarra Em vós Com poder Vossa mão Me sustenta Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A Ele glória e louvor Eternamente A CIDADE NO BRASIL 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 Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor Feras e bebanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor A Ele glória e louvor Eternamente Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor A Ele glória e louvor Eternamente Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens Misael, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim A Ele glória e louvor A Ele glória e louvor Eternamente Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltai-o pelo século sem fim A Ele glória e louvor Eternamente José e Maria A Mãe de Jesus Se admiravam das coisas Que dele eram ditas José levantou-se de noite Tomou o menino e sua mãe E fugiu para a terra do Egito Ficou lá até a morte de Herodes Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se Israel em quem o fez E se a um se rejubile no seu bem Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Resultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois cumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Amém Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém José Levantou-se de noite Tomou o menino e sua mãe E fugiu para a terra do Egito Ficou lá até a morte de Herodes Senhor Deus Tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras Pois que fizeste essa bela promessa ao teu servo Abençoe então a casa do teu servo Para que ela permaneça para sempre na tua presença Porque és tu, Senhor Deus, que falaste E é graças a tua bênção Que a casa do teu servo será abençoada para sempre Fez de Ele O Senhor de sua casa Fez dele o Senhor de sua casa E de todos os seus bens o despenseiro O Senhor de sua casa Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Fez dele o Senhor de sua casa José foi habitar em Nazaré da Galileia Para cumprir-se a profecia Nazaréu será chamado Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvados do poder dos inimigos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós vamos sem tempo Em santidade e injustiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem Entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém José foi habitar E em Nazaré E em Nazaré Na Galileia Para cumprir-se a profecia Nazaré O será chamado Oremos humildemente ao Senhor De quem procede toda a perfeição e santidade dos justos E digamos Santificai-nos Senhor Segundo a vossa justiça Senhor Deus Que chamastes os nossos pais na fé Para caminharem na vossa presença Com o coração perfeito Fazer que seguindo os seus passos Alcancemos a perfeição de acordo com a vossa vontade Santificai-nos Senhor Segundo a vossa justiça Vós que escolheste São José Homem justo para cuidar de vosso filho Na infância e juventude Fazer que sirvamos em nossos irmãos e irmãs O corpo místico de Cristo Santificai-nos Senhor Segundo a vossa justiça Vós que destes a terra aos seres humanos Para que a povoassem e dominassem Ensinai-nos a trabalhar corajosamente neste mundo Buscando sempre a vossa glória Santificai-nos Senhor Segundo a vossa justiça Pai de todos nós Lembra-vos da obra de vossas mãos E dai a todos trabalho e condições de vida digna Santificai-nos Senhor Segundo a vossa justiça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus Todo-Poderoso Pelas preces de São José A quem confiastes as primícias da igreja Concedei que ela possa levar à plenitude Os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém